Olá sobreviventes, como vocês estão? Espero que muito bem. Obrigada a todos que já se inscreveram no meu canal, que estão compartilhando, que estão curtindo. Se você ainda não se inscreveu, você se inscreve nesse canal, você dá um like aqui, compartilha e é isso aí. Hoje eu tenho um hashtag convidado a Dari, é uma pessoa que eu gosto muito e tá rindo aqui. Mas com vocês, o meu irmão Eduardo. Oi. Ai, sabe que eu lembrei? No episódio Toma Lá da Cá. Eu sou o Mário Jorge, Mário da Salud. Enfim, gente, eu sou o meu irmão Eduardo e a gente vai falar do quê? De infância. Uma infância comédia. De infância. O que a gente lembra da nossa infância? A gente sempre foi muito grudado. A gente teve as brigas. Grudado. Continuando. A gente sempre estava ligado. A gente era muito irmão mesmo. E teve uma vez que o meu irmão era o mais velho. O dia dele ia cuidar de mim, ele não cuidava direito. Aquele que ele fazia, ele ficava na rua, na rua, na rua. Você lembra um dia que a mãe pegou o chão? Para fora do domingo da rua. Minha mãe, olha, minha mãe era para estar presa, gente. Não mais, né? Cinco horas também do domingo da rua. Foi assim. Sempre a minha estava assim, vocês querem ficar na rua? Todo dia que ela chegava, a gente estava na rua. Aí a mãe falou assim, vocês querem ficar na rua? Porque eu saio para trabalhar, não sei o que lá. E a mãe ficava reclamando. Aí a mãe falou assim, chegou numa noite, que ela chegava tarde, e falou assim, pode tomar banho e colocar a roupa de frio. Porque amanhã, vocês vão ficar, assim que eu sair para trabalhar, quatro horas da manhã, quatro e meia, vocês vão ficar para o lado de fora. E a gente não acreditou. A mãe é muito doida, de verdade. E aí, quando deu quatro e meia, minha mãe levantou a gente. Eu estava com uma bermuda, eu lembro que eu estava com uma bermuda branca, e uma regata. E aí, a mãe me falou assim... Eu não lembro da roupa. Ah, eu lembro. Aí a mãe me falou assim, vamos, vamos. Eu não falei que vocês iam ficar para o lado de fora, vocês não querem ficar na rua? Agora vocês vão ficar na rua de uma manhã brigada. Aí eu falei, mãe, você está doida? Não. Aí diz ela, que eu não lembro dessa parte, que ela falou assim, que eu pedi para pegar dois pães e um litro de leite. Você lembra disso? Não. Eu também não lembro, então a mãe tinha da minha mãe. Eu lembro que ainda foi eu pegar um abacate verde que estava dando lá no pé, e estava duro. Pé da onde, doida? Lá no pé da chácara. Eu não lembro disso não. Eu lembro. Eu lembro que aí a gente ficou para o lado de fora, né? Eu morrendo de medo, de frio, e não acreditando no que estava acontecendo. E aí estava na época do estupador, que tinha um maníaco no bairro. Aí veio um cara, apareceu um cara, apareceu um cara bem grandão. E aí eu fiquei atrás da minha irmã, falou assim, Eduardo, o estupador Eduardo. Aí ele falou assim, menina, é o William, eu conheço ele. E a gente dormiu na vizinha, no monobloco que tinha. Não sei se vocês sabem o que é monobloco. É tipo, é um balde iranel para colocar roupa, água. E a gente virou o monobloco, depois assim dormiu. E a gente passou o dia inteiro brincando, comendo nas vizinhas. E a irmã achou que a gente ia sofrer. Acho que não sofreram, não. Quer falar, fala. Ele quer inventar alguma coisa aí que ele te dessa, fala. Ah, inventei uma historinha assim. Mas é bacana. Fala. Meu tio sempre, negócio de política, esse negócio. E nós era bem pequenininho. Aí nós tinha uma prima. O nome dela era como? Como? Duculina. Era. Aí o que que aconteceu? Como o Duculina era muito grande, a gente sempre chamava ela Ducu. Era o apelidinho básico. Ducu. Aí uma vez teve um chomice. Tiozinho lá em cima do palanque. Vou chamar uma pessoa que me apoia. Quem era essa pessoa? Ducu, como ele chamava. Ducu. Duculina. Priminha querida. Toda inocente. O dó. Subiu no palco. E Ducu toda tímida. Ducu com o dedo no olho. E tio no microfone falava Ducu. Tira o dedo do olho, Ducu. Aí depois tirou. Fui. Ducu colocou o dedo na boca. Tira o dedo da boca, Ducu. Aí. Mas você não inventou isso, não. Ai, o que que aconteceu? Você não é mãe pro ouvido? O que que aconteceu? Tio falando. Na minha gestão, eu prometo. Educação pra todo mundo. Todo mundo. Educa o pobre. Educa o preto. Educa o branco. Educa o rico. É. Educa o careca. Educa o cabeludo. Eu sou a mais sensata. Educa o novo. Educa o velho. Educa o todo mundo. Educa o todo mundo. E naquele dia, ele falou assim, tem mais alguém dos meus parentes aí? Nós tudo abaixados. Ninguém se manifestou. Quando eu olhei pra minha mania, ela já tava assim. Eu falei, tá procurando ali. Aí eu falei, tô caçando alguma coisa. Falei, eu vou caçar também. Abaixei. Foi os dois caçados. Vamos embora. Foi. Aí uma vez eu fui no médico com a mania. Chegando no médico, a mania fez. O médico fez. E aí? Mania, e aí? Médico, e aí? Mania, e aí? Aí o médico falou, o que que você tem? Mania falou, eu tenho uma geladeira. Eu tenho um fogão. Eu tenho tudo na minha casa. Foi. Aí o médico falou, não, não é isso que eu quero saber. O que que você senta sem vontade de vender tudo isso e voltar pra minha Bahia? Mania, eu não sabia o que tava falando. Doida. Doida. A gente quer ter na minha noite mais um tempinho. Aí o médico falou, não, não é isso. Qual é o problema que te trouxe aqui? Mania falou, é que eu tô sentindo muita dor nesse braço aqui, né? Dizem ela que tinha tendinite. Fico contada. Nesse braço. Aqui assim, quem dizia ela que tinha tendinite. Aí o médico olhou, analisou e falou. Isso é problema de idade. Ela disse, não é, porque esse aqui também tem a mesma idade, não tem a mesma dor. Olha. Desaforada. Mania gostava de uma presse de paz. E até hoje ainda gosta, viu? Eduardo, 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 quem é que fala assim, pergunta alguma coisa pra mim, que eu vou imitar uma pessoa da família, você vai lembrar quem é? Eu queria ver dia. Eu? Eu mesmo não. Um dia. Um beijo pra minha avó Chiquinha da Bahia, se um dia ela ver esse vídeo. Mas dia não é avó. Não, mas... Dia é tio Lida. Mas minha avó que fala assim. É, porque tem eu lida, tem duco lida, tem de tudo. A minha avó Chiquinha que... A família é completa. A minha avó Chiquinha que fala. Eu? Eu mesmo não. Olha, gente. Esse é o irmão Eduardo. Vou fazer mais vídeos com ele, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouco da nossa infância. Tem muita história da infância, o Eduardo apanhava que nem... Pode ser. Era porque ele aprontava. E não deu jeito. Não, gente, não bate nos filhos que não... Não adianta. A prova. Eu ficava viva. Não tem jeito. Para de bater nas crianças. Tá? Tenta educar diferente. É horrível, porque, ó... Não adiantou. Ia para a lagoa do Itaim. A sala que era natador. Mas eu podia ser o nadador. E eu sou. Só não sou profissional, mas eu ainda dado. Quando eu vou numa represa, numa praia, numa piscina, ainda continuo nadando. Se ele ver um rio, ele se joga. Não tá nem aí. Pode ser. É enchente. Dá enchente, ele já se jogava. A gente faz tudo na frente. Você lembra que a gente fez uma piscina? Olha, gente, a gente era umas crianças mentirosas. Porque a gente não tinha. Não tinha nem lugar para pegar uma piscina naquela casa. E tinha uma varandinha, bem pequenininha, assim. Uma areia de serviço. Bem pequenininha. E tinha uns vizinhos novos. Varanda é coisa chique. Era uma areia de serviço. Tinha um tanque. A gente colocou uns... Uns plásticos para tampar os... Os... Os vizinhos chegando. Os vizinhos chegando. Isso é bovinho. Bom, chega. E aí a gente tampou os... Acabou? Escuta aqui. A gente tampou os canos para não sair água. A gente encheu. Aí a gente estava tomando banho. A gente tinha que pegar o outro. E aí o vizinho falou assim. Mas o que vocês estão fazendo? A gente estava tomando banho. Nossa, tranquilo. Gente, o quarto estava aqui. Agora não está aqui. Eu falei que era para você. Aonde, gente? Uma vez produzir ela. Parecia Maria Bethânia. E vencei de passar uma chapinha no cabelo dela. O meu cabelo era bem cacheadinho, gente. Ele alisou o meu cabelo. Falando que eu ia ficar com o cabelo lisinho. Que minha mãe nunca mais ia precisar puxar. Que minha mãe puxava os cabelos. O Dard, ele mentiu para mim. E saí ela toda na varanda. Toda emocionada. Se achando. Você fez também um cabelo curtinho. Você lembra? O Paulo Abratio. Ele enrolava o cabelo que nem a Paulo Abratio. Se achando a top. Quando elas são na varanda. Toda Helma Ramalho. Toda Maria Bethânia. Não sei mais quem era. As duas bestas. O importante é que o cabelo estava alto. Aí a vizinha olhando e falou assim. O que é isso? Pelo amor de Deus. Ela analisei. Oi. Achando que estava abafando. Dário, ele me iludia muito. Porque eu era mais nova. Só mais nova. Me iludia muito. Irmãos mais velhos. Não façam isso. Que a gente não está para isso aqui. A gente não tem esse valor. Para ficar sendo tão humilhada. Tu acha? Gente, a gente volta nos próximos vídeos. Muito obrigada por vocês querem estar conosco até o final. Já sabem. Compartilhem todos os grupos do WhatsApp. Nos que você gosta. Nos que você não gosta. De colocar que você nem sabe. Joga o meu link lá. Olha esse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. A irmã do doido. Pega aquele link. A irmã do doido. É, certo. E deixa os seus comentários aqui. Qual foi as suas aventuras na infância com seus irmãos? Coloca aqui que a gente quer saber, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Espero que vocês curtam e comentam. E peçam para gravar com os outros irmãos delas. Que ela tem mais... Mais três. Tchau, gente. Coisinha linda de viver. Tchau.